Olá, boa tarde. São duas horas e sete minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Sargento Rodrigues, do PTB, e serão acompanhados remotamente pelos demais parlamentares como forma de prevenção à Covid-19. Neste momento, o deputado João Leite, do PSDB, faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...2020, encaminhando os convênios ICMS nº 107, 108, 114, 115 e 123 de 14 de outubro, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. ...do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, ...quando lhes são encaminhados os projetos de lei nº 2.229 a 2.231 e 2.233 a 2.038, todos de 2020. ...os requerimentos números 6.566 a 6.580 de 2020. ...e comunicações da Comissão de Segurança Pública e do deputado Sávio Sousa Cruz III, proferem discursos à deputada Andréia de Jesus e os deputados Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues. ...não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidente profere decisão reformando o despacho anterior ...e determinando que o projeto de lei nº 2.159 de 2020, que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes, seja distribuído às comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira para aparecer, ...em razão da natureza da matéria, informa ao Plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, ...os requerimentos números 6.566 a 6.568 e 6.570 a 6.572, todos de 2020. ...e da ciência da comunicação, hoje apresentada pela Comissão de Segurança Pública. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. ...em discussão à ata. Não havendo quem sobre essa se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Não havendo oradores escritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, que compreende a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Acordo de Líderes. Senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os deputados que subscrevem, representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes, deliberam, seja prorrogado até o dia 24 do 11 o prazo para recebimento de emendas ao projeto de lei 2.201-2020, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental, o PPAG 2020-2023, para o exercício 2021. E ao projeto de lei 2.202-2020, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2021, ambos do governador do Estado. A presidência acolhe o acordo de líderes e determina o seu cumprimento. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados, conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 6.593, 6.595 e 6.596 da Comissão de Segurança Pública. Publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicação da presidência. A presidência informa ao plenário que, nos termos do item 2.5 do Acordo de Líderes, publicado no Diário do Legislativo, no dia 21 de março de 2020, foram aprovados, conclusivamente, pela mesa da Assembleia Legislativa, os seguintes requerimentos. Requerimento 6.556, 2020, da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento do número 6.561, 2020, do deputado Adalmo Ribeiro Silva. Requerimento 6.574, dos deputados Sábio Souza Cruz, André Quintão, Cás Soares, Gustavo Aladares, Luiz Humberto Carneiro, Inácio Frango, Luiz Gomes e Raul Belém. Publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. A Comissão do Trabalho comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária do dia 28 de 10 de 2020. Ciente publica-se. Encerrar, já. Aqui não deve ter agora, não, Luiz. Pronto? A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia... Luz de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia 25 de 10 de 2020. Obrigado.